Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Boa noite. É João de Maceió, tudo bom? Ô João de Maceió, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente um forte abraço aí pro Renato. Eu só gostaria de voltar num ponto anterior em relação à avaliação do governo Bolsonaro. Eu acredito que o Bolsonaro nunca exerceu o poder de fato. Ele exerceu o poder de direito e através do poder de direito ele nunca conquistou o poder de fato. Ele foi sempre pautado pelo establishment altamente tomado pela militância esquerdista. E ele estava muito preocupado em não ser chamado de fascista e nazista pelas pessoas que usualmente o chamam de nazista e fascista. Eu acredito que esse debate aí que o Renato vai fazer com o Paulo Cogos já está dada a conclusão, né? É mesmo uma putinha do sistema. Não tem nem o que se debater, tá, Renatão? Aquele abraço pra vocês e uma boa noite. Que isso, eu também. Vocês me colocam em cada uma, eu vou te falar também. Obrigado, ouvinte. Um abraço. Deus te abençoe. Valeu. Ó, deixa eu só explicar pra ouvinte, que muita gente revoltar. A Brado é democrática, de verdade. A gente ouve todo tipo de gente, de argumentações a respeito até do Bolsonaro. Mesmo eu discordando, estou aqui ouvindo o Renato, ouvindo você, ouvinte. Mas é engraçado. Mas é engraçado. O sotaque do Alagoas. Diga aí, Renato, você quer falar, quer comentar o que ele disse, que o Bolsonaro nunca teve poder? É. Quem foi que disse? Quem foi que disse que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde? Quem disse isso? Foi o Bolsonaro. Quem disse que se saísse das quatro linhas ia um soldado e um cabo lá? Na verdade foi o filho dele, mas ele disse é isso mesmo, não é isso? Teve soldado e cabo lá? Teve soldado e cabo lá? Eles não saíram das quatro linhas? Quem foi que ficou iludindo as pessoas? Pois é. Pra acreditar no cara e soldado. Quem nomeou esses generais carregadores de mala que todos os generais mamaram em cargo? Quem nomeou a gente como o Tarsísio que mamou em Dilma? O Tarsísio não recebeu o cargo dessa galera? Quem foi que... Eles disseram que era o sucessor dele. O sucessor dele tinha cargo com Dilma. É isso. É um isento, é um cara que disse que não é ideológico. E depois de ser eleito foi lá se reunir e se reunir pessoalmente e ficar atendendo ligação de xandão, não é isso? Não é isso? É esse o sucessor de Bolsonaro? É isso que ele tá fazendo no Brasil? O que que Bolsonaro tá fazendo no Brasil? Se Bolsonaro não reconhece as eleições, o que ele tinha que fazer era buscar asilo político e denunciar o regime do exterior. Se ele tá no Brasil, significa que ele é um refém. Ou ele mentia e não acreditava que as eleições não são legítimas, ou agora ele mente, não é isso? De qualquer maneira, ele tá mentindo, não é? Você faz um trabalho, Renato, de fazer as pessoas perceberem de que esse sistema atual já está completamente dominado por servos do Satanás, de forma que a gente não pode mais acreditar na possibilidade de reagirmos dentro dele, dentro das regras e do jogo demarcado por eles. E o Bolsonaro faz justamente o contrário. O Bolsonaro usa a popularidade que ele tem para fazer as pessoas acreditarem de que o jogo pode ser jogado dentro das quatro linhas da frouxidão. Ele ficou fazendo isso durante quatro anos, fingindo que governava, como o ouvinte falou, sem poder, mas fingindo que tinha poder, justamente maquiando de democracia a ditadura que já estava instalada, anestesiando o povo e fazendo todo mundo acreditar que estava tudo bem. A sensação que a ditadura só chegou agora aconteceu para muita gente só depois do revés eleitoral, não é isso? Sendo que a ditadura já foi instalada dentro do governo dele. No gabinete de transição, ele afirmou que ia governar para todo o Brasil e governou. Governou mais, inclusive, para a oposição do que para quem elegeu ele. Repito o que eu disse. Se eu estiver errado, comente aí embaixo, me refute. Quem foi a indicação relevante? Qual foi a indicação relevante de alguém que não tenha mamado, que não seja intimamente comprometido com o regime anterior? Ninguém. Ninguém. Qual foi o ministro supremo que ele colocou? Qual foi o ministro de tribunal superior? Todos intimamente. Os tribunais? Todos os ministros. Todos intimamente comprometidos com os regimes anteriores. Todos. Os generais que mandavam mais do que ele. Vilas Boas, como é Santos Cruz. Pelo amor de Deus, esses caras tinham que dizer, olha bicho, você vai calar a boquinha e você vai para o cantinho lá para o seu aposentador. E se você emitir uma opinião pública, mesmo que você me elogie, você vai ser julgado pelos seus crimes. Essa que tinha a conversa que tinha que ter. Isso é desnazificação. Foi isso que ele prometeu. Ele disse que não tinha medo de morrer. E se tivesse medo de morrer, se ele fosse e não morresse, ele era covarde. Ele morreu? Ele fez alguma coisa para demonstrar que não tinha medo de morrer? Quem está dizendo que ele é covarde sou eu ou ele mesmo? É isso. Ele foi eleito para governar para todo o Brasil? Ou para botar os vagabundos na cadeia e restaurar a legalidade? Ele foi eleito para quê? Para ser democrático? Ou para restaurar a república? Todos os países que têm democracia no nome, todos os países que têm democracia no nome, eles já deixam claro o que eles são. Os pais fundadores não utilizaram essa palavra em nenhum documento, nenhuma constituição estadual. Eles utilizaram a palavra república. República, inclusive a democracia para eles era degeneração. A república é o lugar onde quem contribui vota. A democracia não. Quem se legitima pela vontade da maioria, mesmo uma pessoa que não contribui em nada, quem era a república democrática da Alemanha? Era a que tinha a Gestapo. Era a Alemanha oriental. Em muitos aspectos superou a crueldade do terceiro Reich. Quem era a república popular democrática da China? A ditadura que matou mais gente do que a bigode Hitler juntos. Você tem um negócio de democrático popular no nome e é Coreia do Norte, é mortandade, é tortura, eles se legitimam. Eles se legitimam, é relativismo moral absoluto. Eles não adiantam democrata. Eu prefiro ser republicano do que democrata. Eu acredito que mais importante do que uma criança votar é quem contribui e vota. Se uma pessoa recebe, se uma pessoa recebe benefícios do Estado, ele não tem condições de julgar. Até um juiz, existe uma questão lógica de impedimento. Se o cara se beneficia da causa, ele pode julgar aquela causa? Se você não se sustenta a si mesmo, se você não se sustenta a si mesmo, você tem condição de dizer o que é que faz com o dinheiro dos outros? Dei de casa, quem é que manda? É a criança ou é o pai e a mãe que sustentam a casa? É a criança que manda? Deixa a criança mandar. Só vai comer porcaria, não vai pra escola, vai virar um vagabundo, não é isso? A casa vai virar um circo. Vai ficar todo mundo diabético, né? É, rapaz. Esse é o Renato Amoedo, entrevistado hoje aqui no Brato Jornal. Cara, é polêmico. Ele é brabo.